E aí, tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition. Vamos continuar a DLC a descida? Dá pra conversar com os nossos queridos anões no acampamento aqui? Interessante. Ah lá. Eles acham que a... os anões acham que a fortaleza do céu é no céu. Isso é muito engraçado. Então ele era um recruta durante o Blight. Oh, louco. Caramba, eu gosto dele, mano. Vou pedir pra ele falar um pouco sobre a Legião, né? Não pode... ah, a gente sabe por que não pode voltar pra Osama, né? Caramba, depois a gente tem que perguntar pra ele por que ele se alistou, né? Seria interessante saber o motivo. O que você acha que somos amigos? A bicharinha. Certo. A Valta tem as pedras de uma irmã silenciosa. Não significa que eu não vou dar uma hora difícil. Não, ele gosta da Valta. Legal. Bom. Depois eu converso com a Valta. O negócio é o seguinte. Eu queria vender meus itens. Mas parece que não tem ninguém pra vender, galera. Deixa eu ver. Eu acho que se eu voltar pra cá... aqui, vamos lá. Vamos vender umas paradas e abrir espaço no inventário. Cadê? Vamos vender... Vamos lá. Eu vou vender tudo que é inútil, que eu tenho aqui. Eu vou vender... Tudo que eu não vou usar. Cajado de relâmpago. Nossa. É um dano bom, né? Marcha e interminável. Vou vender isso aqui. Tudo que for cinza, né? Tudo que for azul e cinza. Armadura de mago de batalha congelante. Acho que eu vou vender isso aqui também. Não vou mais usar. Nossa senhora. Olha quanto item, cara. Quanto anel. Tem umas coisas que eu não vou vender, não. Vamos lá. Vamos pegar o nosso... Teleportation. Ah, importante. Eu peguei os fragmentos da porta aqui. Que a gente tem que abrir. Então... Vamos ir atrás da porta ali. Daqui a pouco a gente desce. Eu fiz merda. Vamos voltar pra cá. Eu tinha esquecido. Temos a mesa de expedições aqui. A gente tem que colocar... As missões pra serem feitas aqui, né? Olha quanta coisa pra fazer. Expedição recuperando tesouro em barris. Vamos lá. Influência da Inquisição. A Inquisição recuperou diversos barris de cerveja feita por anões. As colônias de criaturas sombrias. Um deles foi colocado no acampamento compartilhado com a Inquisição. O restante foi enviado para outros postos avançados. GG. O que que é isso aqui? Ponte inferior do Tiger Headroom. Vamos acessar esse lugar aqui. Vamos liberar esse lugar aqui. Tem locais pra gente explorar agora, né? A equipe de construção terminou a ponte perto dos ninhos das criaturas. As forças da Inquisição poderão explorar as antigas ruínas. Legal. Vamos abrir isso aqui. Expedição da ponte central. Interessante. A equipe construiu a ponte. Permitirá as forças da Inquisição explorar. Legal, maluco. Vamos pegar tudo. Construímos a ponte. É isso. Tinha que fazer essas coisas aqui. Pra gente liberar mais caminho lá pra baixo. Vamos descer agora. Aqui não é o certo. Aqui é onde ficava a missão cronometrada concluída, né? Agora a gente tem um monte de lugar pra olhar aqui, ó. Nossa, agora a gente tem muita coisa pra ver. Vamos lá. Vamos dar uma lida nesse livro aqui. A Batalha Eterna. Criaturas Sombrias. A menos que haja uma podridão, os superficianos reservam as criaturas sombrias para lições religiosas de advertência e histórias de Ninar. Mas esse é um luxo que ousa, mas não pode se dar. Sem o infindável esforço da Legião da Morte, nosso grande Taig teria sido, sem dúvida, perdido para as podridões eras atrás. Ainda assim, resta a questão. De onde vêm esses monstros? É fato que as crenças da Chantria sobre as origens das criaturas sombrias não têm sentido. Elas não foram expulsas de uma cidade lendária. Elas se arrastam para fora das maiores profundezas da Terra. Hoje sabemos que as criaturas sombrias vêm das mães da Prolly. Talvez no coração do nosso mundo sente-se a rainha. A primeira mãe. Em vez de nos concentrarmos na Prolly, deveríamos visar as mães e garantir que os futuros reforços jamais nascessem. Nas margens, há duas linhas escritas à mão, presumivelmente, de Tenente Ren e da Tabeliã Valta. Cortar a cabeça delas deve resolver o problema. Escreva de novo em um dos meus livros e sua cabeça estará em risco, Tenente. Caramba, o cara sabotando os livros da Valta. Mas ele tem razão. Os Dark Spawns não vêm do inferno, né? Eles vêm das Brood Modders, né? Das mães de Prolly que a gente derrota no primeiro jogo. Então, definitivamente, é uma coisa que a igreja contou para todo mundo ao longo do tempo que ela não sabia da verdade. Isso é muito interessante. Ah lá, agora a gente pode descer ali. Fizemos a estrutura para descer. Vamos abrir a porta aqui primeiro para a gente poder explorar. Eu vou me certificar de explorar tudo e pegar todas as engrenagens. Eu tive que dar uma voltaça para pegar as engrenagens em um pedaço do mapa que estava escuro. Só assim eu consegui tratar as engrenagens. Vamos lá. Abre. Olha o Black Wall em cima da... Eita porra! Esconde. Dá aquele burst sinistro aqui. Explode o bicho. O Verick está lá fora. Toma! O bicho está me bloqueando assim ou não? Agora ele está me bloqueando. Toma, toma. Morreu. Caramba! Do nada! Dois bichos dentro do lugar aqui. Ae! Pegamos os itens aqui. Vou estar vendendo tudo depois. Beleza, não tem mais nada aqui. Abrimos o portão. Pensei que fosse ter algo útil. Acredito que para fazer a quest tem que abrir todos os portões, tá? Então, meu Deus, sai daqui. O moleque me deixou andar. Deixa eu ver os lugares que a gente desbloqueou. A gente desbloqueou aqui. E a gente desbloqueou lá na frente. Tá, eu vou estar vindo aqui. Depois eu venho para esse lugar aqui. Ae! Chegamos aqui. Olha que interessante. As missões cronometradas da expansão, elas constroem lugares para a gente explorar. Isso é bem legal. O jogo base podia ser assim, né? Podia ter explorações desse nível aqui. Podia ser mais fechado com explorações que abrissem mais o mundo para a gente. Caramba, mano. Tudo é tão grande nessa expansão aqui. No caso, o buraco, o império dos anões, né? Ainda bem que eu não tenho inimigo para subir, para lutar enquanto sobe escada, maluco. Vou dizer uma coisa. Se a gente tivesse inimigo, a gente estava ferrada. Vamos lá. Tomara que tenha um loot. Alguma coisa aqui em cima para a gente pegar. Olha só. Cheio de item aqui. Primeiro eu vou catar tudo. Depois eu vejo... Depois eu reivindico. Ah, só item merda. Tá de palhaçada comigo. Artefatos para Osama. Beleza. Recuperamos artefato aqui. Estatueta de dragão de anão. Lâminas da Bianca. Esse é para o Varric, maluco. Monumento de Raidron, o profundo. Este solitário pódio é esculpido em um pilar de pedra que se ergue na escuridão. Lê-se na inscrição que os restos mortais do Paradigma Raidron estão depositados aqui sobre uma enorme estátua de pedra do anão lendário. Desta posição é difícil visualizar a dimensão da homenagem. É verdade. É verdade o que eu tinha falado, né? Era tão grande. A gente só consegue ver a homenagem a ele de lá de baixo. Mas é verdade. Caramba. Bom, vou estar vindo aqui agora. Vejo vocês lá. E show. Aê, vamos lá. Caramba, que escuro. Eu podia ter só pulado e cortado o caminho, né? Olha só. Mais um portão. Aqui é a entrada para mais um portão. Catei mais uma caneca. Como é que eu vou entrar aqui? Jogo troll. Jogo troll. Olha só, cara. Justamente uma... Ah, tem uma engrenagem aqui. Mas precisa de quatro para entrar. Punho de espaço. Olha só, maluco. Só coisa boa. Cara, essa DLC está dando item bom. Está dando esquemático bom. Estou gostando. Beleza. Uma engrenagem. Quando a gente conseguir as engrenagens todas, eu volto aqui. Porque até agora a gente não tem todas, né? Sacanagem, velho. Porra, está de sacanagem, cara. Bom, eu vou fazer o seguinte. Antes da gente descer e ir direto, né? Vamos ir no Varric. No nosso personagem Varric. E vamos... Ir no Varric não. Vamos vir aqui no... No ferreiro e fazer uma lâmina nova para ele. Ah, eu fiz para o Varric. Uma parte nova da Bianca aqui. Cadê? Que dá para ele... Chance crítica. E penetração de armadura. Só que a gente perde um pouco de dano crítico, né? Mas a gente ganha ataque. Foi o melhor que eu podia fazer. O dano dele ficou altíssimo agora. E a chance crítica do Varric deve estar muito, muito alta, cara. Ele deve estar, tipo, muito forte agora. Vamos lá. Vamos descer. Vamos continuar. Para baixo. E além. Antes de descer, nós temos que vigiar o local aqui, né? Se tem como subir, tem item para pegar. E como sempre, tem uma porta para abrir ali. Vamos catar tudo. Pedra de verão. Essa pedra é muito ruim, né? Eu cato porque está no caminho. Ó, mais uma caneca, galera. Vamos lá. Mais dinheiro. Eu não vou usar engrenagens aqui. Provavelmente tem uma engrenagem aqui perto. Vamos ver. Não, não tem, não. Seria interessante se tivesse, né, jogo? Agora tem duas portas nesse lugar aqui. Eu vou ter que abri-las mais tarde. Porque agora não tem um recurso para abrir. Interessante saber que tem mais porta aqui. Mas como que eu vou abri-las? Para cá deve ter coisa. Não tem. Não, não tem nada aqui. Do gás puro, da desgraça, mano. Para esse lado também não deve ter nada. Mas eu vou checar mesmo assim. Talvez um easter eggzinho. Olha que barulho foi esse. Deu para ouvir um barulhinho. De um bicho. É, vou embora. Chega. Provável que eu vou voltar aqui depois. Para poder pegar mais engrenagem. Vamos lá. Agora ferrou, galera. Agora a gente vai descer numa parada que a gente não sabe onde vai dar. Agora a descida é louca. Maluco, não dá para ver nada. Ficou mais escuro. Olha isso, cara. Ficou pior aqui. Ah, deixa eu ver uma parada aqui. Engrenagens coletadas para o quinto portão. Puts, galera. Isso é interessante. Depois eu volto e abro aqueles portões que ficaram faltando. Eles não são. Caramba. Acende uma tocha aí, cara. Alguma coisa correu para cá. Está tudo escuro. Eita. Olha isso. Tem um olho aqui. Maluco? Maluco? A gente... A gente não está mais nas Deep Roads. A gente está em outro lugar agora. Que isso? Quem é que está observando? Estão observando a gente. Ferrou. Show yourselves. Show yourselves. Maluco? Ren! Ren! Crono! Não! Que bagulho Caramba, todos eles tem uma Bianca Maluco Olha o crítico, galera Olha o crítico do velho que comeu que tá alto Por causa do bônus que eu peguei Que isso, velho Mataram o Ren Olha o buraco no peito dele Perdemos o nosso anão Você merece o melhor Ela tem razão Eu odeio isso sobre Ozama Maluco, cara Sinto muito Do que sobrou deles, né? Cara As armas dele são muito poderosas, né? Furou a armadura dele Eu nunca tivemos uma chance A bolsa era brilhante Suas armas também poderiam ser confusadas com Lirium Eu não deixo o Ren como assim Nós devemos retorná-lo para a Estona Atrás, Tonshá Sauronca Eu vou ver isso, Ren Eu prometo Meu amigo Morreu, cara Perdemos o Ren Seja lá o que forem esses Anões Que vivem aqui Eles estão pra além do que a gente já viu no jogo, né? Eles têm Lirium infundido na armadura, nas armas Eles são extremamente poderosos Mas nós temos o Varick E a Bianca E seu tiro explosivo Olha, Lirium nas paredes Como raízes Eu não sei se eu curto quando fica tudo escuro Cara, minha chance de crítico tá muito alta Bomba Nossa, o Varick tá gritando horrores aqui Caramba, tava dando muito dano Eles não dropam loot, não? Só dinheiro? Ok Eles só dropam grana Only dinheirinhos, galera Vou usar regen Tem mais ali Nossa Que isso? Que bicho é esse? Vou dar um especialzinho aqui Nossa, olha isso? O cara me deu um tiro de 12 O bicho simplesmente me bustou ali Com um tirão de metralhador ali Depois um tiro de 12 Como é que sobrevive isso aqui, doido? Peguei mais engrenagens Quando eu tiver mais engrenagens Eu subo lá de volta e abro aquelas portas Embora algumas portas Não necessariamente precisem das engrenagens especiais, né? Algumas portas podem ser abertas sem a necessidade de uma engrenagem Dessas aqui, tem as menorzinhas Crônicas das guerras esquecidas O comandante Oton nos mandou ir embora Ele não deu detalhes Só que houve ataques ao norte de Kadhalash E que o rei estava enviando reforços O pai pegou nossos machados e nós partimos Eu era um garoto na época Todo convencido com algumas vitórias nas provações Eu não sabia o que seria tirado de mim Mas eu descobriria A jornada até Kadhalash foi longa e cansativa Guerreiros entediados se tornaram bêbados Infelizmente no acampamento Infelizes no acampamento O pai e eu ficamos no nosso canto Mas admito que eu queria me perder Em uma caneca de cerveja Nem que fosse para ter algo Para fazer além de jafiar o meu machado De crônicas das guerras esquecidas Autor desconhecido Guerras esquecidas? Autor desconhecido? Rapaz, é um diário isso De alguém que realmente Lutou aqui embaixo Por que que os outros companions falam tão pouquinho? Ó Hummm Cara, isso é muito antigo Isso não ajuda muito Se eles estão protegendo Se eles estão protegendo algo tão poderoso assim A gente está morto É verdade, o Ren não acreditava em Titãs Se mais dessas memórias existirem Eles podem ter as respostas que precisamos O Ren não acreditavam O Ren não acreditava em Titãs Então A gente vai ter que continuar Seguindo Sem poder mostrar a ele Que os Titãs existem Toma Eita que eu não consigo acertar o cara no chão Ae, morreu Olha Engrenagem pra caramba Maluco Oh, quem é que atirou na gente ali? Ah, é o Demolidor Nossa Senhora Tem um monte de bicho aqui, cara Toma bomba Crítico Explode todo mundo Só o dano em área funciona Cara, eles tem muita armadura Pelo que eu tô vendo Só Dano em área Olha isso Só dano em área O dano elemental tá funcionando Pra dar dano aqui neles Veneno também funciona 250 A gente tá em cima da A gente tá na parte de baixo da pedra Ele tá na parte de cima Filho da mãe Aí, desceu, cuzão Toma Mata ele Ainda bom que eu coloquei Armor Penetration Nas armas de alguns personagens Tipo Black Wall Senão a gente não matava Esse inimigo aqui não, cara Eu percebi que os inimigos Têm muita armadura Quando a gente encontrou Aquele ogro Na parte de cima Agora aqui embaixo Os bichos viraram esponja Mais engrenagem Mais engrenagem Boa Peguei cinco engrenagens aqui Eu posso voltar em um dos portões Lá em cima Mas eu não vou fazer isso agora É claro que eu tenho que terminar Essa quest Antes de finalizar A DLC, né Senão eu acho que vai dar merda Acho que eu vou pegar Todas as engrenagens Das cavernas E vou voltar Talvez seja a coisa correta Seis de doze Mais engrenagens Oito de doze Caramba Tomara que não tenha mais nenhuma engrenagem por aqui Porque eu olhei direitinho, né Deixa eu ver Vamos direto Ah, sobre copyright, né Nos vídeos Alguns vídeos não estão mais tomando copyright na hora É quando o vídeo fica público Horas depois a gente toma um copyrightzinho Aí eu só removo a música Se o copyright for feito por uma empresa Oficial Então a gente não tá tendo tanto problema Eita, que explodiram a ponte É, vamos ter que ir por um rochedo Por que eles sabotaram a ponte Se tem um caminho pra lá Eu acho que eles querem que a gente vá pra lá, né Sabotagens não funcionam De maneira simples Sabotagens tem que levar a gente pra uma emboscada, né Nossa senhora, aquilo é lírio Um oceano de lírio Tá cheio de engrenagem no caminho, cara Olha, crônicas das guerras esquecidas Um dia depois de sair de Katalash Percebemos uma mudança As estradas profundas estavam praticamente abandonadas As torches se apagavam de repente Deixando-nos cambaleando pela escuridão E tropeçando em caravanas rejeitadas Depois começaram os ataques rápidos e brutais O pai foi um dos primeiros Ouvimos uma respiração lenta e pesada De uma criatura muito maior do que nós O pai ergueu o braço E pegou a frente da minha armadura Para me fazer parar Eu vi a sua sombra se mover Mais escura do que a escuridão E depois meu corpo foi puxado para a frente Ele deixou o braço do pai pendurado Segurando o meu protetor de peitoral Caramba Matou o pai E deixou só o braço agarrado nele Que isso Que coisa horrorosa Que isso, velho Olha aí Mais escuridões anteriores Sim, mas essas parecem seriam A titã Ele formou a pedaço É a pedaço Parece ser grandona Os titãs criaram a pedra Isso é besteira, né? Impossível Pedra é pedra Exato Exato É verdade, né? É verdade, né? Pois é, né? Caramba Devemos estar perto de um titã Estremores Estremores Eu já falei isso Mas essa volta, maluco Essa anãzinha Hum Hum Oh Maluco Bastião Caramba Caramba Cacete Olha a quantidade de lírio Mina de lírio Abandonada Dos depósitos de lírio Deixados à própria sorte Nessa mina muito abandonada Renderiam bastante ouro O problema é que Chegar ao local E depois transportar o lírio À superfície É uma empreitada quase suicida Não tem como Como é que a gente vai transportar o lírio Daquilo lá pra cima? Maluco Que lugar gigantão Eu vou fazer uma parada Eu vou marcar o acampamento aqui E nós vamos voltar lá pra cima E abrir umas portas Antes de encerrar, é claro E faltou engrenagens É Os Dark Spawn com certeza Nunca vieram aqui Nossa, tá cheio de inimigo ali, cara Eu posso vir pra esse lado aqui Eu posso ir pra lá Deixa eu vir pra cá primeiro Se o jogo manda ir pra um lado Você vai pro outro É a regra do RPG Toma Nossa senhora Olha o dano Olha o dano que o velho te dá Olha isso, cara Que maluco Sai daqui Congela eles de Viena Perfeito, mano É verdade, maluco Que que essas criaturas Come pra sobreviver, hein Se é que eles comem, né Assim como Dark Spawn São alimentados pelas trevas É dito no jogo, né Talvez essas criaturas Sejam alimentadas pelo lírio Talvez o lírio Dê alguma energia pra eles E como eles são anões Bem conectados com a terra, né Talvez eles se alimentem Da própria essência da terra Caramba, mano Rapaz, eu vou sair daqui Especialista em Dragon Age Ah, tem um oceano de verdade aqui Não era lírio, não Não tem nenhuma engrenagem pra cá Nenhuma engrenagem pra cá Eu fiquei paranoico com essas engrenagens aí Eu fiquei paranoico Paranoide Polaroide With the gears Cara, muito dinheiro, velho Vamos lá Sai, Vivian Da frente, porra Eita Que tem bicho aqui Tem missão pra fazer aqui Explode 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 todo mundo O Varick com junho especial Ele fica muito forte Muito ignorante, cara Boa, já morreu todo mundo aqui Cara, Bianca Comparado a essa metralhadora Que os caras usam Não é nada, galera A Bianca do Varick Não é absolutamente nada Comparado a essa Metralhadora Que os malucos usam aqui Beleza Pegamos mais uma engrenagem Vamos lá Uma coisa Essas expedições Que a gente desbloqueia É importante voltar lá pra cima E ver Se não tem missões Onde a gente desbloqueou a expedição Se não vai ter engrenagem Faltando também, né Antes de encerrar o episódio A gente vai estar voltando Lá em cima E fazendo tudo Complicado, cara Opa, tem um caminho pra cá E um caminho pra lá Vamos vir pra cá Cara, imagina um Dragon Age Inteiro Só sobre anões Ia ser muito legal Ou Né Um jogo que tivesse Anões como antagonistas Seria do cacete Ó, uma engrenagem Mais uma aqui Ah, beleza Peguei todas as engrenagens Das cavernas esquecidas Ui, sai daqui Caramba Então aqui era a caverna esquecida Aqui não era o outro lado Cota de... Olha isso, cara Isso com certeza Essa armadura com certeza É melhor do que a que Os personagens estão usando Somente Peraí Marcações na pedra Somente quem crer Poder atravessar Como assim? Será que... Indiana Jones, galera? Igual o filme do Indiana Jones? Ah Droga Porra Pensei que... Pensei que fosse ter como atravessar Cair de novo Meu, caí de novo Eu tô sendo derrubado Pelos amiguinhos Somente aquele que crer Pode atravessar Será que é por aqui? Olha isso Ou quem assistiu Indiana Jones aí Caramba, maluco O que que temos aqui? Maluco Vários nugs Olha isso Um altar Oferenda de que que eu vou fazer aqui? O que 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 será que acontece Se eu matar esses nugs aqui? Nossa, olha a quantidade de nugs, velho O que que eu faço nesse lugar aqui? Caramba Eu vou embora daqui Já causei muitos danos aqui Os filhotinhos de nugs Nossa senhora Eu vou embora, tchau Adeus Não tem nada pra fazer aqui Provável que seja um easter egg Talvez eu cate algum item no meio do caminho Daí eu volte pra cá Vamos lá Caramba, que lugar bizarro, velho Depois eu volto Maluquice Ali parece um bom lugar pra farmar Concentração Pra usar especial Olha só a engrenagem Uma caneca de anão Crônicas das guerras esquecidas Vamos ler Os escamosos Não me lembro de quem inventou o nome Mas ele pegou Drog Drog Estava acendendo uma tocha Quando um atacou E nós finalmente demos uma olhada Em algo além das sombras Na luz da chama Vimos o corpo de um homem Como aqueles dos humanos do império Mas coberto de escamas Ele usava uma armadura E tinha E tinha até uma adaga presa em seu quadril Suas mandíbulas envolveram O rosto de Drog E giraram Parecia que o barulho de seu pescoço Quebrando Ecoava pelas estradas profundas A tocha caiu de suas mãos E nós fugimos Eu o golpeei com toda a minha força Mas o meu machado rebateu Na armadura do escamoso E o impacto ricocheteou em meus braços Ele soltou um rugido E então mais deles atacaram Com a luz da tocha caída Supus que tivesse muitos deles Todos usando armadura E carregando armas tão afiadas Quanto seus dentes e garras Aquele que matou Drog Deu ordens Que eu não entendi Continuei golpeando Oton O melhor de nós Causou a primeira morte Abrindo a cabeça de um escamoso Houve um silêncio Na área das provações E me toquei Que aquelas feras Não estavam acostumadas A ver um de seus próprios bando Morrer O assassino de Drog Rosnou e apagou a tocha com o pé Os escamosos se retiraram Da escuridão Na escuridão Caramba Então eles só fazem emboscadas Não estão acostumados A morrer não Ah Vocês vão se acostumar Comigo aqui embaixo Maluco Eu sou o herói Oh meu Deus do céu Quase perdi metade do HP Eu sou o protagonista Vocês vão se acostumar A morrer comigo aqui Vamos lá Toma Explode Pronto Esse aqui já foi Nossa senhora Tem um cara aqui Explode Meu irmão Esse Varick Ficou faltando um carinho ali Eita que ele tá aqui Meu quase caí O maluco teleportou Para as minhas costas Você tá maluco Eu poderia ter descido por aqui também É verdade Eu escolhi Pelo outro lado Caramba Eu dei uma olhada Em tudo O maluco Só agora Que eu percebi Destrua o demolidor Nossa O que que é Ele usou Provocar em mim Ou é impressão minha Maluco resistente Cara É um boss fight Toma Explodiu Aparentemente Tem uma barreira Feita por O que que é isso aqui Ah tem um E aqui Tem um inimigo Nossa meus aliados Olha isso Olha a luta Olha esse combate Meu a Vivian foi pro melee Da porrada com a espada Eu não vou nem trocar Pra nenhum boneco Que tá na beirada ali Senão eu morro Boa Matamos o cara Vamos checar aqui A barreira Examiná-la Vamos lá Tem alguma coisa aqui Demolio A arma dele Explode Eita Eu vou precisar ficar catando a arma deles Então Então peraí Tem a arma de um deles Bem aqui Onde eu matei Eu vou ter que vir aqui pegar a arma do cara Maluco Aí é foda Peraí Vamos pegar Vamos lá Ah não Isso aqui não era um demolidor não Mas eu vou precisar ficar ligado nisso Ficar catando as armas desses caras aqui Preciso de cinco Também acredito que nós somos os primeiros Eu acredito que tudo que a gente faz no jogo Você é o primeiro Bombinhas Maluco Tem umas skills que vou te contar Explodir o inimigo junto de congelamento Dá um dano perrado Onde que vão ter armas esses malucos Eita que explodiu a bomba ali Pra cá não tem nada O acampamento é bem pra cá pra baixo Está de sacanagem o jogo Eu vou ter que dar um voltão pra liberar um acampamento Expedição Ponte de bastião dos putos Tem uma ponte aqui que a gente vai desbloquear Ok Tá bom o jogo It's alright Ahn Olha aqui Vem caminha até mim Otário Taca logo as bombinhas no chão E o lugar de ver que é bom demais É bom demais cara Saltando desse maluco O bicho ignorante Pegamos uma arma deles Mais uma expedição aqui Bombinha Bombinha Está aqui maluco Toma desgraça O rogue é sempre o bicho mais ignorante Que existe né Eita acertei o chão Ae matei Cadê A arma deles GG Pegamos Tem um caminho aqui pra cima Vamos entrar Escavação Legal Caramba a gente está descobrindo muita coisa aqui cara Lá pra baixo É o caminho certo Mas pra cá Eu posso cortar caminho Isso é interessante Pera Qual caminho está certo Qual caminho está errado Aí é foda É jogo Os dois estão certos né Se a gente for pra um Uma mulher tentando argumentar com o bicho Vai morrer Sai do melee Vivienne Tomara que ela dê dano Fiquei invisível Nossa que dano forte Lá pra baixo Puts Caramba Então tem Os dois caminhos No mesmo lugar Vamos lá Eu acredito que quanto menos armas a gente usa melhor Acredito que quanto menos armas a gente usa pra passar por aqui melhor Ele estava esperando a gente Caramba Agora é o seguinte Esse jogo é muito troll Galera Eu tenho que subir E ver se tem engrenagens no caminho né Eu provavelmente vou estar catando engrenagens em off Não sei se eu vou estar mostrando Ah tem uma engrenagem bem ali Esse jogo é muito troll Bom A gente não tem que quebrar todas Sai bicho Sai de perto de mim Bomba Sai daqui Toma granada Beleza a gente gastou uma arma pra quebrar Mas tem um demolidor aqui que vai dar outra pra gente Ahn A engrenagem tá bem aqui ó Eu vou catar ela Provavelmente tem que dar a volta Aqui o bagulho é 100% galera Ou quase né Ou eu vou meter o 100% Ou eu quase meterei o 100% Ahn Especialzão Nossa o especial do velho que é o melhor Ahn Nossa o chão Uma A engrenagem tá A engrenagem tá A engrenagem tá A engrenagem até Vamos lá Se요 E aí E aí E aí O cara tá num cantinho muito ruim O cantinho que o maluco tá O cantinho da disciplina é muito ruim de acertar Ai jogo troll As skills batem na parede Vou tacar a mina Morreu Desgraça Ó ganhamos uma recompensa no baúzinho Essas recompensas só tem se você tiver desafios Inclusos no seu personagem Eu não gosto muito não Queria que o jogo dropasse E tivesse desafios próprios Olha só Caramba cara Não vale a pena cortar caminho nessa DLC Tem coisas pra catar no meio do caminho Eu não entendo Vai ter mais coisa pra gente desbloquear aqui Olha só Crônicas das guerras esquecidas Nossos corpos gritavam por descanso Mas o Tom nos fazia prosseguir Agora que ele viu o inimigo Nosso comandante queria usar as táticas e os escamosos contra eles Parir Parir? Nossa tá errado isso aqui ó Parir para ofensiva Ele deixou guardas É partir né Partir para ofensiva Ele deixou guardas com os feridos e liderou o resto da companhia para explorar adiante Procurando onde os escamosos estavam se escondendo Depois de marchar na escuridão por dias Finalmente vimos uma luz âmbar brilhando bem distante Oton sinalizou para todos esperarem e acenou para eu ir adiante com ele Prosseguimos lentamente cautelosos com possíveis guardas Oton acenou em direção a um mirante Eu escalei com fôlego reduzido com medo de os escamosos ouvirem o eco das minhas botas arranhando a pedra Senti pouco alívio quando chegamos ao topo Caramba Não acabou a saga do nosso veterano aqui Ele ainda tá no caminho Um monte de espada que eu vou vender Então nessa DLC as armas vão ser todas de lírio provavelmente né Tem uma engrenagenzinha aqui em cima Quem manda nas engrenagens sou eu Vamos vir pra cá Nossa que escuridão cara Ai tá escuro mamãe acende a luz pra mim Beleza Tem mais nada pra cá Vamos abrir Shabum Que lugar é esse? Como assim doido? O que que é isso? Tem alguém fazendo um ritual aqui embaixo O que que tem aqui pra pegar? Tão sacrificando esses bichos aqui pra algum motivo Não são as pessoas que a gente tá lendo diário né Não é possível Caramba Eita Eita Eu vou explodir esse horror arcano Ou não Vai tem bastante vida Mas caramba Fiz a barreira Protegi quem tá dentro Toma 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 Beleza Matamos a criatura Então era um horror arcano Tá fazendo isso Vestimenta dos puros Só pra mago Determinação Saúde E um elmo de kunari Pena que não é melhor do que o Pena que a roupa da Vivienne é tipo muito superior Olha isso cara Cinto de defesa contra magia Resistência elétrica Vestimenta dos puros Capuz dos puros Cê tá louco Peraí Peraí Vivienne Ó Capuz dos puros é melhor do que o dela Deixa eu ver a vestimenta dos puros Nossa horrorosa Nossa Puramente horrível Não vai usar isso não Nem que isso dê milhares de DPS Você não vai usar isso não 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 sai fora mano Não Eu tenho o mínimo de bom senso tá Nos videogames O mago tem que ter estilo O mago não pode andar espulhambado não Sai fora mano Beleza Peguei aqui a engrenagem que faltava Agora vamos descer direto até o acampamento lá Sai fora doido O mago com a armadura mais horrorosa de todas Certinho Vamos lá Tch Tch Vamos lá. Olha o maluco, metralhatura, cara. Boa, morreu. Parece que a gente tá numa balada. As armas dos bonecos ficam brilhando. Parece que tá tocando o Daru de Sandstorm. Do nada vão uns lírios, umas balinhas pra cima da gente. Aí os bonecos pegam a balinha e falam... Vou ficar rico aqui nesse lugar, cara. Olha isso. Eu faço questão de catar cada dinheirinho que o jogo dá pra gente, porque é aquilo. Não vai ter de novo. Eu duvido que a gente vai ter esses inimigos de novo. A gente não volta mais aqui. Terminou a expansão, vai ser que nem aquela outra expansão. Acabou, não volta mais. Então tem que pegar. O que que é isso aqui? Mais uma expedição. Ponte do mar enterrado. Caralho. Reivindica. Água cintila. Um sutil... Água cintila. Um sutil porém misterioso azul. Que faz lembrar o lírio. Nadar aqui não é uma boa ideia. É, é verdade. Pode ser que tenha monstros marinhos de lírio. Ou apenas lírio. Pra tudo quanto é lado. Tipo... Ih, eu tenho que destruir a barreira. Como que eu vou destruir essa barreira se eu não tenho todas as paradas? Aí, como vocês puderam ver... O jogo deu uma travada e crachou, cara. Não tem nada a ver com o meu PC isso não. Em minha defesa. Parece que tem inimigos vindo aqui. Ó, ó, ó. Jogar uma bomba no meu pé aqui. Bombinha. Vou ficar próximo aqui do grupo pra não morrer. Ah lá, ele pisou em todas, cara. O maluco é um ignorante. Nossa, tá vindo tiro de metralhadora de todos os cantos. Pera aí. Olha isso. Invisível, toma. Boa, esse aqui tá morto. Vamos proteger o grupo. Pronto, o Veric vai dar dano agora. Eu sempre esqueço de usar a skill da DLC de Altafum Rapon, que é muito útil. Na proteção do grupo. Nossa, olha isso, cara. As bombinhas voaram tudo pra longe. Toma. Não pode deixar esses caras aqui conjurarem nada, não. Esses caras vão matar a gente. Nossa senhora, que isso? Parece que fosse uma pedra. Bom. Joga a bomba. Toma. Meu, só tem bicho ignorante aqui. Especial do Blackwall. VVN. Nossa, filha da mãe me derrubou do chão. Beleza. Faz tempo que eu não jogo a nossa maga, né? Troca. Nossa, mas esses caras tão vindo aqui. Prende aqui. Só tem bicho ignorante, cara. Congelo grandão. Poção de lírio. Toma. Ele só imunde o cara no paro de bicho. Olha isso. Por que que não para de vir o inimigo aqui? Acho que esses são os últimos, né? Provavelmente são os últimos. Não, tá vindo mais. Vamos dar especial nessa... Toma, maluco. Nossa, não para de vir, galera. Pera aí. Acho que eu vou ter que catar loot no chão. Não é possível. Eu vou ter que catar as armas deles aqui. No meio do combate. Puma. Olha isso, cara. Não para de vir inimigo. Vamos lá. Vou ficar catando isso aqui. Vamos ver se vai vir aqui. São um, dois, três, quatro. São acho que seis pilares ali para a gente quebrar. Tem que ficar catando os demolidores aqui. Barreira. Beleza. Protegi o grupo aqui. Bomba no demolidor. Caramba, cara. Eu não sei o que fazer aqui. Estou catando só o que eu posso aqui. Eu não sei o que eu posso aqui. Ah lá, mais um. Aqui deve ter alguns também. Nossa, que luta mais merda essa daqui, hein? Eu vou direto lá. Caguei para o combate aqui. Tchau. Vamos ver se eu posso fazer alguma coisa aqui. Uma. É isso? Duas. Estou colocando. Eu acho que eu já tenho cinco para explodir aqui. Tomara. Está indo. Beleza, foi. Destruímos a barreira. Falta matá-los agora. Agora tem que matar os idiotas que restaram aqui, né? Agora é chato para caramba, mano. Toma. Beleza. Ficou uma carnificina aqui, cara. Meu amigo. Vamos lá. Poções. Não tem mais nada para a gente fazer aqui. Vamos liberar o acampamento aqui. Depois a gente retorna para... Lá para cima. E começa um monte de expedições a lugares que a gente não foi ainda. E abre lugares que a gente descobriu no caminho, né? Talvez não tenha mais engrenagem para cá no caminho. Deixa eu ver. Nossa, é muita confusão. Agora que a gente matou os inimigos, ficou loot espalhado para tudo quanto é lado. E simplesmente não tem como saber. Porque a engrenagem aqui não é só de apertar o radar, né? Aí é foda. Beleza. Caramba. Elmo de defensor, máscara perseguida da pedra, velocidade de movimento quando invisível, destino. Isso aqui é muito ruim, cara. Na moral. Esses itens, eu não sei o que os caras têm na cabeça. Eu posso craftar um troço mil vezes melhor. Eu nunca vou usar esses itens aqui. Caramba, conseguimos. Uh... Punição por pegar Lírio? Talvez. Você encontrou Paragon Garal's book near a damaged Lírium Mine. E as novas erguas destruíam a sua mine. Mas por que eles queriam destruir a Lírium Mine? Eu perguntei o que faz os guerreiros puros. Você spent muito tempo tão longe, a razão não pode ser o seu sujeito. Eles usam armadilha de armadilha para se proteger de impuridades. Tidãs? A Shabratal? Isso poderia ser mais do que qualquer coisa que nós esperávamos. Para todos os conhecimentos de shape, eu não sei tão pouco. Isso se lhe diz como uma última notícia. Nós devemos estar no próximo. O acampamento fica cada vez menor. Os outros aliados não descem junto com a gente. Só os principais da história. Beleza. Vamos voltar. A gente está quase perto do final. Mas vamos retornar aqui. Vamos vender tudo que não prestar aqui. Ah lá, as canecas aqui. Elas ficam aqui em cima para a gente ver elas. Vamos lá. Tem as expedições, as Deep Roads. E as expedições, os abismos, né? Aqui parece que já está tudo completa já. A ponte, não sei o que. Vamos ver aqui. Nossa, tem muita coisa aqui, cara. Ponte nas cavernas esquecidas. Vamos abrir. Beleza. A Inquisição identificou várias tocas de cretal nas cavernas. Vamos caçar esses bichos, vai. Ih. Essa daqui é só com o Cullen, beleza. Construir outra ponte. É muita coisa para a gente olhar, cara. Ainda bem que essa DLC é pós-game, né? Beleza. Ponte do mar enterrada. Essa daqui é lá embaixo. Ok. Sobraram lugares para a gente olhar agora, né? Bom, eu vou estar... Deixa eu ver aqui. Engrenagens do quinto portão. Vamos estar indo nos portões antes da gente encerrar. Aqui não tem nenhum portão. Eu não me lembro que missão cronometrada é essa daqui, sendo muito sincero. Se é de recurso, se é de lugar para a gente olhar, mas enfim. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no portão que a gente deixou aqui para trás. E deixo vocês lá. Aí. Esse é o quinto portão, né? Tem inimigo aqui dentro. Nossa senhora! Toma! Só o especial para matar todo mundo. Morre, morre, morre. Desgraça, morre, morre, morre. Caramba, cara. O bicho é muito forte. Aí, explodiu o desgraçado. Cacete, cara. Beleza, tem coisas aqui para recuperar. Vários esquemáticos. Nossa, mais dinheiro para a gente vender aqui. Mira da Bianca. Aí sim, Varick. Varick vai sair daqui com a Bianca tunadaça. Então, vale a pena ver as coisas aqui. Você consegue coisas do Varick. Vamos lá. Agora. Agora eu vou estar indo naquele outro portão ali, né? Vamos ver se a gente consegue abrir ele. Esse é o último portão, não é? Mais inimigo. Nossa, cheio de bicho. Nossa senhora! Caramba! Maluco! Varick MVP. Eu joguei as bombinhas. Vamos pegar tudo aqui. Vamos pegar tudo aqui. Maluco, é muita coisa. Vai ter item da Bianca aqui. Vamos ver. Não, não teve nada da Bianca. Cajado imbuído de Lee. Isso eu vou fazer para os personagens. Ah, não teve nada para o Varick. Pena. Esse foi o sétimo portão. E aí? Onde é que está o outro portão? Espera aí. Esse é o sexto portão. Acabou, galera. Não tem mais portão aqui para abrir. Boa impressão minha. Acho que não tem mais portão para abrir aqui. Ah, não. Tem um portão. Não, acabou. Acabou os portões. Não tem mais portão para a gente abrir nesse lugar aqui. Cacildes. Bom, eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente encerra essa DLC que eu estou gostando demais. Eu acho que está muito ruchada demais para o meu gosto. Está faltando memórias, diálogos. O fato dessas criaturas viverem, que vivem no fundo da terra, não terem falas nem diálogos. E não se ter um vilão consciente me incomoda, mas ao mesmo tempo é meio creepy, né? E faz o jogo ficar mais interessante em alguns momentos. Bom, fui!